Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelos Srs. Deputados. Começo pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Hélder Amaral. O Sr. Deputado Hélder Amaral usou a palavra logro para descrever a evolução das exportações portuguesas. Está a fazer aí um sinal de que elas estão a descer, mas eu tenho uma notícia boa a dar-lhe. Elas estão a subir. Ainda neste trimestre subiram 3% em relação ao trimestre homólogo de 2018. O Sr. Deputado não deve confundir a segunda derivada com a... Depois, Sr. Deputado, é muito diferente o peso das exportações do produto crescer quando o produto cai ou o produto é anémico, que era o que acontecia no tempo do seu Governo. E as exportações cresceram quando o produto cresce. Por isso é que o resultado de 2017 não é um resultado do Governo, não é um resultado das empresas. É notável, porque as exportações quebraram a barreira dos 43%, quando 43% do produto, quando o produto interno do bruto subiu 2,7%. Portanto, não se trata de um logro. Se o Sr. Deputado estava preocupado, pode despreocupar-se à minha responsabilidade. O Sr. Deputado depois também vê um aumento de impostos onde eles não existiram. Pelo contrário, baixou o IVA e a receita do IVA aumentou. Porquê? Porque com o aumento da atividade económica, o imposto que é o IVA tem a sua receita aumentada. Por isso é que o peso dos impostos e das contribuições sociais no produto aumentou. Aumentou porquê? Porque a economia cresceu. Em terceiro lugar, o Sr. Deputado pergunta sobre os seguros de crédito, pois justamente estamos a trabalhar nisso e o Sr. Deputado brevemente terá novidades sobre isso. porque no prazo indicado no programa internacionalizar, haverá resultados em matéria de vários instrumentos de apoio financeiro às empresas e de ajuda às empresas para a cobertura de risco, designadamente risco cambial ou risco político, que é o que se coloca fora da OCDE, como sabe. O Sr. Deputado depois passa do programa internacionalizar para o programa capitalizar. não há nenhum problema, acompanho, são dois programas convergentes, e faz-me um desafio que me amedrontou muito. Pedi uma medida do programa internacionalizar, uma só, que já estivesse completa. Bom, Sr. Deputado, se fizer o favor de olhar para a medida do eixo D, medida 10, que tinha o compromisso de nós revermos a legislação sobre as câmaras de comércio, de forma a que as câmaras de comércio pudessem beneficiar, as câmaras de comércio no estrangeiro, pudessem beneficiar dos instrumentos de apoio resultantes da declaração da utilidade pública, pois essa medida está aprovada, o decreto está publicado, o Sr. Deputado pode consultá-lo onde quiser. Outra medida, muito do agrado do velho CDS, que julguei o atual CDS, quer o fomento da agricultura e da área agroalimentar, pois a rede promotora de produtos portugueses já está constituída, neste momento, mais de 100 restaurantes portugueses em todo o mundo fazem parte dessa rede, e estou certo que o Sr. Deputado é o primeiro a valorizar esse tipo de medidas. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Buxiga, Começo pela questão mais prática e depois vou à questão mais sistémica. Do ponto de vista da diplomacia económica, quais são os nossos objetivos essenciais? Eles são também nesse domínio muito claros. Em 2016, nós trabalhamos sobretudo no desenvolvimento das nossas oportunidades no mercado chinês, por isso é que foi tão importante a visita oficial do Primeiro-Ministro à China e todo o trabalho que foi possível desenvolver a partir dela, designadamente abrindo o mercado chinês a vários dos nossos produtos. Em segundo lugar, em 2017, tratou-se de abrir também esse outro gigantesco mercado do ponto de vista demográfico e económico, que é a Índia, e também aí a visita do Primeiro-Ministro foi absolutamente instrumental. Este ano ele foi ao Canadá, Portugal foi o oitavo país a ratificar o Acordo SETA e era muito importante que fôssemos um dos primeiros países a aproveitar as enormes possibilidades abertas por esse acordo. E o facto de sermos país convidado, país tema, na Feira do Livro do Guadalajara, permite, mais uma vez combinando as diferentes frentes da internacionalização, também ter ganhos muito importantes no mercado mexicano e por isso estamos também a planear a visita do Primeiro-Ministro por essa ocasião. Não queria terminar sem dizer que também nos parece que os mercados que são tão importantes para Portugal, como o moçambicano e o angolano, precisam de um novo olhar e de um novo impulso e também estamos a aproveitar o facto de o Primeiro-Ministro ter de realizar deslocações a esses países para o fazer. Muito obrigado.